A tvvalebrasil.com.br dá destaque para o garoto Felipe de Stéfano Monteiro. Garoto que já esteve aí no Rio de Janeiro, tem 14 anos de idade, jogou lá na escolinha do Zico, enfrentou aí o time do Japão, ele só não continuou lá porque a escolinha do Zico foi desativada. O garoto Felipe de Stéfano Monteiro, o garoto que fez um belo gol, você vai ver aí na sequência o gol do garoto. E o garoto que joga aí de volante, joga aí de lateral, o garoto aí que realmente tem potencial futebolístico. Estamos destacando aí, vamos mostrar de novo aí para o internauta. Olha, repara o garoto aí, o Felipe com a bola, ele dominou, tentou o Dibro, foi calçado, sofreu falta. Garoto que tem habilidade, agora o garoto vai fazer o desarma, desarmou, desarmou. Tem um jogador famoso, o oito é o Wesley, o nove é o Cibinho, olha lá, bateu o gol! Gol! Que gol! Exatamente é o cinco minutos do primeiro tempo. A Sociedade Esforçiva Independência Sub-17, que gol, viu? Um gol realmente de placa ali, de direito ali, ó. Que golaço foi marcado aqui, viu? Me apareceu o gol do colombiano, viu? O gol lá do time da Colômbia. Olha, o gol foi marcado pelo Felipe, tá bom? Pelo Felipe, o garoto tem 17 anos, jogou na Escolinha de São Paulo, na Escolinha do Santos, teve muito tempo lá em Santos, já esteve lá com o Neymar, o garoto é craque, ele joga tanto de lateral direito como joga de volante aí, ó. São garotos Felipe, que acabou fazendo esse belo gol. O garoto Felipe Estefano Monteiro. Grande gol, Independência 1x0 aqui no Beira Rio.